Bom pessoal, então eu trouxe para a nossa discussão de hoje três temas diferentes. Dois deles aparecem no título e na capinha para vocês e tem um terceiro tema que é extra e está oculto, até para não ter como colocar tanta coisa no título e na capinha e não ficaria muito confuso. Mas quem quiser saber de antemão, ou espero que eu estou falando, ou dá uma olhada na minutagem aqui embaixo que eu coloquei os temas separados ali. O primeiro tema que eu trouxe para a nossa discussão aqui é esse que aparece nessa primeira imagem aí. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul e impossíveis exercícios nucleares. Quem afirmou sobre esses exercícios, sobre a necessidade de ampliação do projeto nuclear, foi o líder, o presidente sul-coreano. O governo dos Estados Unidos deixou um pouco no vácuo, não quis embarcar com muito entusiasmo nesse posicionamento do presidente sul-coreano, que aparece na imagem aí para vocês, é esse cidadão que aparece aí. Ele lastreou a campanha dele em cima dessas provocações contra a Coreia do Sul, opa, contra a Coreia do Norte e a China. Falou que vai aproximar Coreia do Sul e Japão. Já discutimos aqui no canal várias vezes os problemas históricos que existem entre o Japão e a Coreia do Sul. Uma parte considerável do povo sul-coreano tem muito menos estima pelos japoneses do que pelos norte-coreanos. E isso é uma memória histórica de tudo o que aconteceu no contexto da Segunda Guerra Mundial e do pré-Segunda Guerra Mundial, quando o expansionismo japonês fez e aconteceu com os países da região. Tem aquele episódio que eu já discuti com vocês aqui no canal, que é o episódio das mulheres de conforto. Se vocês nunca ouviram falar sobre isso, pesquisem. Mulheres de conforto, Japão. Aí vocês vão conseguir ter acesso a algumas informações que talvez vocês não saibam, até porque esse conteúdo é super oculto na história. É um dos temas que não é nada discutido. E tem esse episódio das mulheres de conforto, que é mais ou menos um mercado no contexto da Segunda Guerra Mundial e pré-Segunda Guerra Mundial de tráfico de mulheres e de prostituição envolvendo o governo e empresários japoneses e que prostituiu muitas mulheres de países vizinhos. E a Coreia do Sul está entre esses países e justamente por isso, não só por isso, por tantas outras coisas que aconteceram no contexto de Segunda Guerra e pré-Segunda Guerra Mundial, autorizam o povo sul-coreano a ter uma péssima memória histórica no que diz respeito ao Japão. Mas esse cidadão aí diz que vai se aproximar do Japão e vai promover uma coalizão junto com os Estados Unidos, logicamente que é quem banca esse tipo de figura no poder, para formar uma força contra a China e contra a Coreia do Norte. Tanto é que eu falei, até coloco nessas letrinhas em vermelho aí na imagem para vocês. Nós falamos aqui no canal que o novo presidente sul-coreano ampliaria muito a tensão em relação à China e em relação à Coreia do Norte. E embaixo eu coloco uma notícia de 2 de janeiro e aí eu coloco a fonte para vocês, né? Deixo aí disponível a fonte para vocês poderem pesquisar se quiserem. O presidente Yun-suk Yu, não sei se é assim que se pronuncia, disse que a Coreia do Sul está em negociações com os Estados Unidos para realizar planejamento e exercícios conjuntos envolvendo forças nucleares dos Estados Unidos para conter as ameaças nucleares da Coreia do Norte, que faz testes com mísseis que podem carregar ogivas nucleares. Um teste que foi feito há pouco tempo demonstrou que a altitude que o míssel atingiu habilitava esse míssel a atingir qualquer região dos Estados Unidos. Isso logicamente é um recado que está sendo enviado. Olha, baixem a bola aí, tomem cuidado porque não provoquem a gente. A Coreia do Norte tem muito mais autonomia que a Coreia do Sul. A Coreia do Norte pode, não vou dizer peitar em iguais condições, mas a Coreia do Norte pode levantar a voz para os Estados Unidos. A Coreia do Sul não pode fazer isso. É um país ocupado militarmente, não tem autonomia. Em entrevista ao jornal que aparece aqui, Shozun, publicada na segunda-feira, ou Kozun, não sei como é que se pronuncia, publicada na segunda-feira, Yun disse que a ideia dos Estados Unidos fornecerem um guarda-chuva nuclear ou de dissuasão estendida à Coreia do Sul não é suficiente para tranquilizar o público sul-coreano. Esse cidadão está querendo um entrelaçamento maior e um envolvimento maior da Coreia do Sul e dos Estados Unidos em um projeto que faça frente à Coreia do Norte. Então ele está buscando uma certa situação. Aqui aparece o Shinzo Abe. Eu fiz alguns vídeos aqui no canal quando ele foi assassinado recentemente. Recentemente o que eu digo é do meio do ano passado para hoje. No ano passado, 2022. Já estamos em 2023. Estamos no quarto dia de 2023. Esse aqui é o Shinzo Abe e eu trago um textinho aqui em vermelho para vocês que cita o Shinzo Abe. O líder sul-coreano quer um nível maior de autonomia para o seu país na parceria com os Estados Unidos. Isso ficou nas entreliças. Tanto é que o governo dos Estados Unidos já ficou assim. Não, só um pouquinho. Que papo é esse de haver um compartilhamento maior de informações, de tecnologias para que a Coreia do Sul tenha um pouco mais de autonomia militar? Porque o que já vem à memória sempre que vem essa conversa de vamos aumentar a parceria que os Estados Unidos também adoram trazer essa conversa e todo mundo tem que desconfiar é o seguinte. Que papo é esse de haver um compartilhamento maior? Sempre lembram do Shinzo Abe. Porque qual é o projeto do Shinzo Abe? Flertar fortemente com os Estados Unidos. Garantir que os Estados Unidos confiem suficientemente no Japão. A ponto do Japão ter um projeto militarista. O Japão fortalecer-se, pelo menos era isso que parecia. E a partir do fortalecimento ganhar mais autonomia. Parecendo uma ferramenta da OTAN, dos Estados Unidos. Mas na verdade buscando uma certa autonomia. Esse parecia o jogo do Shinzo Abe. Que foi assassinado. Vamos ver se o projeto continua. Não sei, mas vamos ver se o projeto continua. Tanto é que eu coloco aqui. Algo semelhante ao que Shinzo Abe propunha no Japão. Não estou comparando esse cara que está na Coreia do Sul com o Shinzo Abe. Estou dizendo que esse posicionamento, neste caso, desse líder sul-coreano e a forma como ele foi recebido pelos Estados Unidos, dá a entender isso. Os caras disseram, não, eu já vi essa conversa saindo de outra boca. Que diga-se de passagem, foi assassinada. Sabe-se lá por quê. Os motivos que foram alegados, uma questão religiosa ali, eu não sei não. Também não vou levantar aqui muitas fabulações. Mas dá para imaginar bastante coisa que não tem a ver com a religião ali, no caso do Shinzo Abe. Os Estados Unidos temem isso. Eles temem armar uma força e essa força, no final das contas, não acabar fazendo o jogo deles. Quando a gente fala de países africanos, os Estados Unidos deram treinamento, suporte para golpes militares contra regimes na África, golpes militares. E os caras realmente deram os golpes militares, mas acabaram se aproximando mais da Rússia. Ou seja, os caras treinaram pessoas que acabaram indo para o outro lado. Ou seja, não é algo impossível de acontecer. O Shinzo Abe tinha esse projeto. A questão é se o atual governo japonês vai manter isso. E se a Coreia do Sul realmente tem esse projeto, como deu a entender nesse posicionamento. Então rolou ali um atrito. O governo Biden, o Biden, o presidente dos Estados Unidos, disse que não. Não. Isso que o governo sul-coreano está falando de exercícios nucleares conjuntos, não procede. Mas a palavra do Biden e merda valem a mesma coisa. Então, não sei mais. Rolou ali um mal-estar entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Trago aqui essa figura que eu acho que todo mundo conhece. É uma das figuras mais detestadas pela mídia corporativa e pelos setores mais variados. Mais setores variados ligados ao neoliberalismo, à direita, sei lá. Essa é uma figura bastante detestada. Que é o Kim Jong-un, que é o líder norte-coreano. Acho que dispensa. Tem até filme hollywoodiano. Eu te confesso que eu não tive coragem de assistir filme hollywoodiano sobre a entrevista. É esse, né? Me perdoem se eu estiver errado. Mas eu não tive coragem de assistir. Porque eu acho que o nível ali de deturpação deve ser tão grande que ficaria intolerável. Mas é uma figura que se popularizou, logicamente, através da mídia enlameando a imagem dele. A indústria cultural enlameando a imagem dele. Mas é o líder norte-coreano. Kim Jong-un entende que o atlanticismo, ou seja, Estados Unidos, britânicos e os outros países que dão suporte a essa coalizão militar e a esse pensamento geopolítico, está num estágio de estrangulamento de regimes soberanos. Por isso que ele tem aumentado a voltagem das suas ameaças também. Ele entende que o momento é complicado. Na posição em que se encontra a Coreia do Norte, que é uma coisa que eu sempre digo, se ele não sentar para conversar e botar a arma em cima da mesa, sabe quando o cara chega e fala, tá, vamos conversar, e todo mundo já pensa, opa, esse cara veio preparado. Se ele não chegar e botar a arma em cima da mesa na hora da conversa, o que vocês querem, o regime norte-coreano cai. Não tem como o regime norte-coreano manter, se manter no poder, se não for desse jeito. Só é possível negociar boas condições numa situação de força. Caso contrário, não tem como. Aqui eu trago um trecho de uma matéria da Al Jazeera. É, Al Jazeera está quase todo dia aí com a gente, né. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, pediu um aumento exponencial na produção de ogivas nucleares e ordenou o desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental para combater os Estados Unidos e a Coreia do Sul. A declaração de Kim foi divulgada na mídia estatal no domingo, horas depois que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico de curto alcance em sua costa leste em um raro teste de armas noturno no dia do ano novo. Então, ele está demonstrando força, ou seja, ele sabe que o momento requer isso. Ele está fazendo uma leitura correta. Vocês podem perceber que o nível de hostilidade em relação à Rússia cresceu, o nível de hostilidade em relação à China cresceu, o nível de hostilidade em relação ao Irã cresceu, o nível de hostilidade só reduziu com a Venezuela porque os caras precisam abrir uma válvula de escape para ter combustível e manter e minorar a crise energética. Agora, todos os países, os regimes anti-atlanticistas que se insurgem contra os Estados Unidos, se insurgem contra o imperialismo, esses caras estão na alça de mira. A leitura que o norte-coreano está fazendo é absolutamente adequada. Eles elevam o nível lá, eu elevo o nível aqui. Caso contrário, eu não consigo permanecer no poder. E isso é uma verdade. Se ele baixar as armas, já era para ele. Aí lembramos uma imagem histórica, que é uma imagem assim... Sabe aquela coisa de leitura de imagem? Eu tenho lá um livro, não é? Se chama O Corpo Fala, né? Eu sou geógrafo de formação, mas eu também fiz publicidade e propaganda. Eu sou técnico em publicidade. Eu não fiz um curso, uma faculdade. Eu sou técnico em publicidade e propaganda. Fiquei estudando um tempo lá para ver se era realmente o que eu queria e no final não era bem o que eu queria. E aí eu fui fazer geografia. Porque eu sempre gostei, né? Sempre gostei dessa área. Mas tem um livrinho lá que era... Que inclusive a professora indicava no início, assim, né? Para dar uma brincadinha. Que é O Corpo Fala. Tem muita essa coisa da psicologia na publicidade. Não tem muito não. Ela é praticamente toda baseada, lastreada nisso. E vocês percebam aqui, né? A sensação que eu tenho olhando essa imagem é que o Trump está indo num... Ele está mais confortável nessa situação. E o Kim Jong-un está apertando a mão bem de longe, assim. Se ele pudesse botar, sabe? Aqueles coisas de desenho que tem uma mão, assim... Uma mão na ponta de uma madeira que o cara faz de longe, assim, para apertar. Ele apertaria. Tipo um braço falso, assim, que fica contigo com essa mão. Aí é tu. Eu não quero mais ela, não, porque tu já encostou. Há uma desconfiança, mas vamos fazer uma concessão importante aqui. Esse movimento do Donald Trump e do Kim Jong-un foi importante. Ele foi importante porque, se vocês lembrarem bem, e é isso eu coloco nessa... Nesse textinho em vermelho aqui. O Donald Trump elevou a atenção ao máximo com o líder norte-coreano. Mas depois ele sentou para dialogar, que foi a mesma coisa que o norte-coreano fez. Sentar para conversar em uma posição de força. Tanto é que dessa conversa saíram algumas decisões importantes. Como essa aqui que eu coloco nessas letrinhas em azul. Exercícios de campo foram substituídos por exercícios militares virtuais. Isso reduziu a tensão. Durante o governo Biden e com a subida desse capacho dos Estados Unidos que subiu ao poder na Coreia do Sul, ou pelo menos parece até então, embora tenha feito uma fala aí que gera um desconforto nos Estados Unidos, é com o retorno do Biden e com esse cara que volta essa questão dos exercícios de campo. E isso fez com que o líder norte-coreano voltasse a responder na mesma moeda. Se vocês vão fazer exercício de campo, eu tenho todo o direito de também fazer os meus testes aqui. Vez ou outra o míssel passa sobrevoando os céus japoneses e é aquela coisa de fujam para as montanhas. Só que no caso lá é fujam para os abrigos antiaéreos. O Japão, isso aconteceu algumas vezes. Discuti aqui com vocês nos últimos tempos essa questão. Trago um mapinha aqui e coloco um textinho em vermelho ali no canto. Os Estados Unidos estão mobilizando o Japão e a Coreia do Sul em uma aventura contra a China e contra a Coreia do Norte. Aí no mapinha está aí o Japão em azul, a Coreia do Sul em azul, a Coreia do Sul em azul e a Coreia do Norte em um vermelho num tom diferente da China. Os Estados Unidos estão construindo ou estão tentando construir forças que promovam uma guerra por procuração contra a China e contra a Coreia do Norte. Puxar a Coreia do Norte para um entreveiro maior, desestabilizar a Coreia do Norte pode ser uma forma de trazer a China para dentro de um conflito. Existe esse front também, assim como promover indisposições entre Taiwan e China. É uma forma de puxar a China para outro conflito. Ou seja, desestabiliza a Coreia do Norte, a Coreia do Norte entra num conflito e a China vai ser tragada para dentro. Por quê? Porque se o regime norte-coreano cai, o equilíbrio de forças na região muda. E a China sabe muito bem disso. Apesar de tudo, de falarem que o Kim Jong-un é uma figura radical e assim por diante, ele é uma figura como liderança política, e aí se arranja o que dá suporte a ele, mantém uma certa estabilidade. Ele gera um equilíbrio de forças ali com esse tipo de movimento que ele faz. E a China também faz uso desse equilíbrio de forças. A Coreia do Norte mantém a Coreia do Sul e o Japão em alerta. Se não tiver a Coreia do Norte ali, a coisa fica mais desequilibrada. Não é assim, dane-se a Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem duas situações muito diferentes entre si. Elas guardam posições diferentes. Por quê? Porque a China tem uma situação de que a situação dela é a seguinte. Se as condições globais permanecerem as mesmas sem o caos, do jeito que a coisa está eu estou ganhando. Eu estou atropelando todo mundo na economia e estou atropelando inclusive os caras que criaram a regra desse jogo da globalização. Para a Coreia do Norte a situação é diferente, porque a situação econômica da Coreia do Norte é muito frágil. Então a Coreia do Norte precisa elevar o tom para se manter relevante. E isso é uma coisa que complica a China, porque às vezes o posicionamento da Coreia do Norte dá uma tensionada, enquanto a China tenta distensionar. Para a China a tensão não é negócio. Para a China a crise não é negócio. Mudar as regras do jogo não é negócio. Porque naquele jogo que está sendo jogado, ela está ganhando. Uma China, ela não quer estragar as regras do jogo, entendeu? Nessas regras desse jogo que vocês criaram, quando eu digo vocês é oligarcas, britânicos e estadunidenses, eu estou me saindo bem. Tanto é que o outro tema que eu vou discutir com vocês hoje tem um pouco desse raciocínio que eu sempre trago aqui. Que é justamente entramos nesse tema aqui. que eu trago o pensamento desse cara, que, repito, é um cara que tem um pensamento oposto ao meu, só que eu trago as ideias dele porque são ideias que batem com muitas coisas que eu falo. Só que ele está tentando defender o atlanticismo e eu estou fazendo críticas ao atlanticismo. Pessoas partem de pontos diferentes e chegam ao mesmo lugar. Logicamente que por mim, todo esse diagnóstico que ele está fazendo, eu acho o máximo. Bem feito que vocês erraram. Já ele faz um diagnóstico, e eu coloquei aqui em cima nessa caixinha preta, os Estados Unidos têm cometido sucessivos erros estratégicos. Ele levanta essa questão. Só que na visão do John Miersheimer, eu acho, não sei se é assim que se pronuncia, os Estados Unidos têm que mudar isso para acertar. Eu estou na seguinte conduta. Errem bastante que está legal, está gostoso. Já que a minha posição é anti-hegemônica em relação aos Estados Unidos. Eu trouxe o pensamento desse cara porque ele traz algumas ideias interessantes. Ele colide com várias posições do Henry Kissinger, que é um outro cara com o qual eu também não concordo e sempre trago para discutir aqui. O Kissinger e esse cidadão aí não concordam entre si. Concordam em alguns pontos, mas divergem em tantos outros. Esse é o barato da questão. Podem perceber que eu trago para a discussão aqui muito mais pontos dos quais eu discordo, textos de fontes que eu discordo, para a gente aprender a ler nas entrelinhas, para propor essa leitura nas entrelinhas junto com vocês. Eu aprendo daqui e vocês daí. A gente faz essa troca nos comentários. Do que textos com os quais eu concordo. Faço a minha leitura crítica. Eu acho fundamental. Eu faço as minhas leituras de canais alternativos. Já falei para vocês de canais russos, canais chineses. Alternativos em relação à mídia corporativa ligada à OTAN. Mídia corporativa atlanticista. Mas também leio textos dos quais eu discordo. Acho que é fundamental fazer esse movimento. O senso crítico cresce com isso. E é preciso fazer essa discussão. Não é só trazer fatos. Eu percebo que tem muita gente. Eu vou repetir isso porque é o vídeo que eu estou fazendo. Eu falo o que eu quiser nele. Eu quero saber de fatos. Só que se tu não entende a conjuntura, a fonte das informações e discute a parte mais reflexiva, tu é um reprodutor de dados. E aí invariavelmente tu acaba caindo em qualquer narrativa. Tão importante quanto ter acesso a dados é saber processar os dados. Tem gente que quer muita informação e não sabe nem o que fazer com aquilo. Eu conheço uma porrada de gente, troco ideia com uma porrada de gente que me vomita um monte de informação que sequer domina. Ah, tu viu que esse conflito aconteceu ali? Eu quero me entupir de informação. Eu parto do pressuposto. E assim, tem um livro, inclusive, que se chama assim, que eu já citei pra vocês, que é um livro do Edgar Morin. Eu discordo de 90% das coisas que o Edgar Morin diz. Mas tem essa tese, que é a tese central, que eu acho que o livro se chama A Cabeça Bem Feita. Acho que é A Cabeça Bem Feita. Que é essa questão. Mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. Há uma diferença entre ter informação, ter conhecimento e ter sabedoria. E conhecimento é o nível de conexão entre as informações, conexões lógicas que a gente consegue fazer. Sabedoria é a aplicação do conhecimento à realidade prática. Há níveis nesse processo como um todo. Tem gente que tem muita informação, mas aí acaba se ludibriando. Ah, peguei essa informação de um cara que eu super confio. Não dá pra confiar 100% em ninguém. Vários de vocês gostam das minhas análises, mas eu sempre digo. Desconfie de todos. Inclusive de mim, talvez sobretudo de mim. É preciso guardar esse ceticismo importante. Tem gente que não tem paciência pra isso. Mas esse canal não é pra esse tipo de público. Já repeti e vou repetir sempre. Quer que eu leia a notícia? Eu não vou fazer isso. E sempre vou repetir a mesma questão. E vou fazer a discussão que deve ser feita. Que é pra... Como dizia o Nietzsche, que é um pensador que eu acho importantíssimo. Lógico que eu discordo de uma porrada de coisa que ele fala ali. Que ele fala. Da visão política do Nietzsche. O Nietzsche é um cara profundamente admirador da aristocracia feudal. Mas ele tem sentenças dele que são interessantes. Que é preciso ter uma atitude bovina, mas no sentido de digerir com calma as informações. É preciso ter calma aí. Esse aqui é o John Muir Scheimer, que é considerado um realista geopolítico. Eu coloco isso nesse trechinho em azul. Agora eu vou entrar no... Eu vou falando mais do tema. O que eu tava falando antes, cara, eu vou te dizer. É muito mais importante do que várias notícias que eu trago aqui. Como processar a informação. O John Muir Scheimer é considerado um realista geopolítico. Ele é considerado um realista geopolítico. Ele é, logicamente, um cara que defende os princípios do atlanticismo, como vocês vão perceber. Da OTAN, dos Estados Unidos. De um projeto hegemônico dos Estados Unidos. Afirma que os Estados Unidos têm errado ao não focar exclusivamente no seu adversário maior. Que é a China. Então fica focando no Oriente Médio. Fica focando na Rússia. Fica travando, abrindo fronte em tudo que é lugar. E tem que ter uma conduta mais áspera. Focada na China. Isso que o John Muir Scheimer levanta. E por que ele levanta isso? Aí eu coloco em verdinho pra vocês ali. A China é capaz de propor uma nova ordem global. Uma ordem global alternativa ao que tá colocado. Tanto é que o que a gente tem visto? A China tá apresentando um caminho de estabilidade. Os Estados Unidos mandam a Nancy Pelosi pra Taiwan pra fazer bagunça. Nós aqui vamos amortecer esse impacto. Que foi justamente o que aconteceu. A China não respondeu fazendo nada daquilo que muitos levantaram. A China arregou porque disse que ia derrubar o avião da Nancy Pelosi. O governo chinês nunca disse isso. Nunca disse isso. Quem ventilou essa informação foi a OTAN pra canal ficar reproduzindo. Vários canais ficaram chamando a China de bunda a morte. O que aconteceu? Nada. A China esperou pacientemente. Respondeu gradualmente. E deu o tom da coisa toda. A situação se dissipou. E vários analistas, inclusive de mercado, aplaudiram a China e criticaram a Nancy Pelosi. É assim que a China tá atuando. O que esse cara tá dizendo, embora seja o perfeito oposto daquilo que eu defendo, ideologicamente e politicamente, e geopoliticamente, é justamente essa questão. A China é capaz de mudar a ordem global. Não é possível transigir com a China. Vocês estão alimentando o monstro que vai engolir vocês. É isso que ele tá dizendo. É justamente isso que ele diz. Que é uma ideia que acaba demonstrando uma oposição em relação àquilo que o Henrique Kisinger propunha lá atrás. Eu já trouxe e vou falar dele aqui. Ele tá falando algo. Esse cara diz coisas que a gente discute sempre aqui no canal. Coloco em azul aqui pra vocês. O Mier Scheimer afirma que a expansão da OTAN disparou uma resposta hostil da Rússia. Que é... E eu coloco em vermelho ali. Esse é o mesmo ponto de vista apresentado pelo Putin. O Putin também fala isso. Eu estive aberto a negociações com a OTAN. Estive aberto. Quem me repeliu, quem me empurrou pra fora de qualquer negociação foi a OTAN. Quem foi hostil em relação à Rússia foi a OTAN. Ora, a OTAN existia pra quê? Para fazer frente à União Soviética. A União Soviética acabou no início da década de 1990. Qual seria o natural ali? O natural ali seria... Caiu ali naquela vizinhança de 1990. Qual seria o natural? O natural naquele momento ali seria que a OTAN fosse dissolvida. Não existe mais União Soviética. Não. A OTAN continuou e expandiu. Tanto é que vocês podem perceber. Em azul escuro, e aí vai ficando o azul mais claro, vai sendo a evolução ao longo dos anos do que que era a... O que que era a OTAN. 1949, 1952, 1955, 1982, 1990, 1999... Daí vai ficando verde ali, né? Ela vai ficando verde chegando pro recente. 2004, uma cor meio caganeira ali, me perdou a expressão, e 2009 em verde. países que entram na... Que fazem parte da OTAN. Ou seja, a OTAN continuou expandindo. Quando a gente fala que lá na vizinhança de 1990 acabou a função da OTAN, era pra ter acabado ali nos 50 tons de azul. Quando a gente entra nos tons de verde, é a expansão indevida. Se é possível fazer essa leitura conceitual da OTAN, é uma expansão indevida. Por que que não pararam? Então, toda essa expansão, engolindo, inclusive, países que faziam parte do pacto de Varsóvia, e pesquisem sobre o pacto de Varsóvia pra ter algumas informações sobre o que ele significou na Guerra Fria, ou seja, eu incluí países que faziam parte do bloco militar socialista. Qual é a questão aqui? A questão aqui é uma expansão em direção à Rússia. Isso acabou empurrando a Rússia pra uma posição hostil. O Putin era aberto a conversar com a OTAN no início. Pesquisem notícias dessa época. E, claro, tem a Turquia aqui, que é da OTAN, embora complique muito a situação da OTAN muitas vezes. Mas é extremamente útil pra OTAN em tantos outros momentos. Em azulzinho, coloco o seguinte pra vocês aí. No que tange à China, sua conduta é contrária, a conduta do Miersheimer é contrária. Então, no que tange à China, a conduta do Miersheimer é contrária, pois ele prega que os Estados Unidos não abandonem o leste da Ásia. Se ele fala que no que tange à Ucrânia foi um erro, as ações na Ucrânia, e é um erro ficar criando fronte de tensão com a Rússia, fronte de tensão inclusive no Oriente Médio, no que tange à China, não é um erro. Tem que manter a hostilidade em relação à China. Os Estados Unidos não podem abandonar militarmente o entorno da China, não podem abandonar o Sudeste Asiático. Só que existe uma realidade que está colocada lá, que é o que eu coloco nas letrinhas em vermelho. Países da região, países do Sudeste Asiático, do Leste Asiático, que é uma expressão que ele costuma utilizar, não confiam nos Estados Unidos. Tanto é que esses países do Sudeste Asiático têm falado que não nos coloquem na situação de ter que optar entre nós ou eles, que é Estados Unidos ou China. Nós não queremos embarcar numa guerra fria. A gente quer ficar na seguinte posição. Negociamos com a China quando for vantajoso, negociamos com os Estados Unidos quando for vantajoso. Essa é a posição que nós queremos. É a posição mais confortável em termos pragmáticos e logicamente que estão absolutamente certos nesse sentido. Essa é a questão. só que ele defende que os Estados Unidos aumentem a sua presença. Só que aumentar a presença militar já o Kissinger não concorda muito com isso. Tanto é que aparece aqui o Kissinger, mais jovem, logicamente. O Kissinger está vivo, está com 342 anos. Não sei qual é. Está na casa dos 100 já. Kissinger, repito sempre, é um dos cérebros das operações psicológicas dos Estados Unidos, um cara que encabeçou as operações da CIA, foi um dos cérebros da CIA e de tantas operações de Estado dos Estados Unidos ao longo da história. Essa foto traz o Kissinger e o Deng Xiaoping, que é o cara que promoveu a abertura, é o grande arquiteto, não, mas um dos caras que é um dos grandes artífices, junto com o Kissinger e com essa galera, da abertura da China ao mercado internacional. Tanto é que está o Kissinger, que foi o cara que defendeu isso, e está o Deng Xiaoping, que é o cara que foi o grande entusiasta e o cara que levou à frente o projeto para que o Partido Socialista, o Partido Comunista chinês, aceitasse essa proposta. Tragam nas letrinhas em azul para vocês aí. Para o Mirsheimer, os Estados Unidos alimentaram uma força antagônica e esse é um grande erro. Por que uma força antagônica? que é o socialismo. É um regime que faz oposição ao regime capitalista que os Estados Unidos propõe. Então, para ele foi um erro. Vocês alimentaram uma força que, primeiro, isso aí é eu que estou colocando, vocês não conheciam em profundidade. Primeiro, por desconhecer a forma como a China engendrou o socialismo adequado ao atual momento histórico que vivemos. E, segundo, porque os chineses a China é uma cultura milenar. Esses caras têm um conhecimento de política. Pô, Sun Tzu, a gente está falando de antiguidade, entendeu? Esses caras têm uma forma de conceber tempo e espaço completamente diferente das relações políticas e sociais. Vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Esses caras estão se reerguendo depois de terem sido esbugalhados no contexto neocolonial e antes dominavam o cenário econômico. Isso sou eu que estou colocando aqui. O Miriam Scheimer logicamente que deve colocar isso também. Não conheço em profundidade a obra dele, mas ele faz colocações sobre o risco que a China representa. Claro, ele com medo da China, como um entusiasta das ideias dos Estados Unidos e da OTAN. Em vermelho eu coloco ali, o plano do capitalismo, corroer o socialismo chinês por dentro, não se revelou uma realidade, que era o plano do Kissinger. O plano de todo o arranjo que dava suporte ao Kissinger. Vamos integrar a China e vamos deixar o capitalismo engolir o socialismo. No final das contas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu mesmo. E aí até agora pode ser que aconteça. Pode, mas não é o que está aparecendo. Nesse ponto, Mierschimer e Kissinger, talvez, neste ponto, o Mierschimer esteja mais correto. Lógico que na sua truculência contra a China, eu acho que ele já comete deslizes. Acho que o Kissinger está mais adequado. Se apertarem a China, a coisa piora. E talvez se perca totalmente o controle mais rápido da situação. porque já não há uma situação de possibilidade de reconstruir uma hegemonia com facilidade. Vamos com cuidado. Essa é a questão que o Kissinger coloca. É uma grande mente. Concordo? Não. É um cara que usa essa mente para fazer avançar um projeto hegemônico profundamente nocivo para soberanias? Mas é uma mente. É um arquivo vivo. É um cara que sabe de geopolítica. Discordo, mas respeito. Respeito como pensador. Para o Mier Shimer, coloco em azul aqui para vocês, para o Mier Shimer, apostar no conflito na Ucrânia é um erro, já que a Rússia não é o risco maior na concepção dele. Que é uma concepção que vai na linha daquilo que o Trump entendia também. O Trump tinha uma concepção o Trump quem dava suporte para ele. De que a Rússia não era o risco maior. O risco maior é a China. É quem pode apresentar uma ordem diferente. A Rússia é uma potência militar nuclear. É uma grande força considerável. Mas o risco de quem tem um projeto para reestruturar e um projeto aceitável de estabilidade econômica e de prosperidade é a China. É a China que está apresentando isso. Tanto é que o pessoal fala diz um país onde o socialismo deu certo. A China é a segunda maior economia do mundo. A China vai ultrapassar se é que já não ultrapassou em termos reais os Estados Unidos. Sempre vem diz um país onde o socialismo funciona. A China mas é o capitalismo. A condução política é como? Essa é a questão. Esse é o ponto fundamental a ser colocado. Então quando o Miersheimer coloca isso ele está entendendo as coisas com um certo nível de realismo. Mas a questão de Taiwan pode ser central para manter um fronte contra a China. Ou seja a Ucrânia é um erro mas Taiwan não é. Armemos Taiwan tanto quanto possível. Porque é preciso frear a China de toda maneira da forma como for possível. Ele compreende que a China dominou o campinho. Ele tem essa percepção clara disso. E eu trouxe esse cara por isso. Porque é um ideologicamente politicamente não admiro mas traz ideias ao modo dele que nos ajudam a entender as coisas. Agora está aí a informação a notícia extra que é uma reunião que aconteceu no mês passado entre a Rússia a Turquia e a Síria e perspectiva de que aconteça na segunda quinzena de janeiro também. Trago aqui uma notícia do The Defense Post. Os ministros das relações exteriores da Turquia a Síria e da Rússia se reunirão na segunda quinzena de janeiro se reuniram em dezembro também disse o chanceler turco no sábado no mais recente sinal de reaproximação entre Ankara e Damasco entre a Turquia e a Síria. Decidimos realizar uma reunião tripartite na segunda quinzena de janeiro a reunião pode ocorrer em um terceiro país disse o ministro das relações exteriores o Cavoso Glu que é o o cara da Turquia de acordo com o NTV que é um canal de notícias eu pintei pra vocês aí no mapinha a Turquia em azul e a Síria em vermelho e a Rússia intermedia porque tem boas relações com a Síria é um país que deu muito suporte ao baixar ao Assad contra as operações de desestabilização do seu regime e a Turquia tem uma boa relação com a Rússia também embora a Turquia sempre seja aquela coisa negocia segurando a carteira ali com o Erdogan porque ele é um cara muito ensaboado muito ensaboado concordo com ele não mas que o cara dá uma dá uma dá uma agitada no contexto geopolítico ele dá uma agitada no contexto geopolítico que tema que estava na mesa lá qual é o tema que foi colocado pra ser discutido o centro dessas discussões envolve o tema dos curdos que é o que eu coloco em azul pra vocês o tema dos curdos preocupa a Turquia e a Síria já que ambos tem problemas com esses grupos armados curdos grupos políticos curdos grupos terroristas curdos inclusive em vermelho eu coloco pra vocês o seguinte a Turquia que faz parte da OTAN é um membro da OTAN apoiou grupos rebeldes que tentam derrubar o Bashar al-Assad por isso as relações entre entre a Turquia e a Síria estavam distantes se eu não me engano essa reunião aí uma reunião desse tipo entre a Turquia e a Síria é a primeira em mais de 10 anos acho que em 11 ou 12 anos ou seja a Turquia sempre teve esse papel de fomentar grupo terrorista de organizar grupo jihadista de organizar grupo terrorista de grupo rebelde pra bagunçar países da região é um papel que ela cumpre pra OTAN o interessante é que a OTAN tá utilizando os curdos contra a Turquia isso é o grande barato da geopolítica e da política é o efeito bumerangue tu tá tomando um pouco do teu próprio veneno o que eu coloquei no mapinha pra vocês aí espero que esteja compreensível é a área que os curdos reivindicam como curdistão que pegaria uma parte gigantesca da Turquia um pedaço da Síria um pedaço do Iraque e um pedaço do Irã e tem um pedacinho na Armênia os curdos eles se encontram dentro dessas regiões e aí dentro desses países que é uma coisa que eu já discuti aqui só que eu não apresentei mapinha agora temos aqui os efeitos visuais letrinhas em azul aí no mapinha pra vocês Turquia em cima e a Síria embaixo e a sua fronteira ali que tem uma questão fundamental a Turquia aí a gente fala no que diz respeito a questão da do conteúdo da reunião a Turquia quer que a Síria crie uma zona livre de grupos curdos que atacam o país que atacam a Turquia então ela quer criar uma zona segura ou seja esses caras estão promovendo ataques a partir da Síria mudem essa situação mas isso muito bem também pode ser uma justificativa do governo turco pra aumentar sua presença dentro do território sírio então essa é a questão em vermelho a Síria exige que as tropas curdas saiam do norte do país que é uma área que os turcos estão ocupando ou seja e os turcos falam a gente só sai quando vocês garantirem que grupos curdos não vão atuar ali então os curdos estão no centro dessa questão e os curdos podem indispor frontalmente Síria e Turquia e indispor Síria e Turquia é um problema pra Rússia porque a Rússia é um país que é muito próximo do governo sírio então é uma forma de gerar dor de cabeça pra Rússia isso aqui também de deixar a Turquia preocupada usando os curdos de deixar a Síria preocupada usando os curdos que é o que eu trago aqui nessa tem aqui uma imagem dos curdos aí no ar se não me engano em azul aqui por se encontrar eu tenho que parar de passar o mouse ali porque eu acho que vocês não veem vocês não conseguem ver o cursor do mouse nesse programinha aqui então não faz o menor sentido eu ficar passando eu fico mexendo ali não sei pra nada por se encontrar no Irã no Iraque na Síria e na Turquia os Estados Unidos usam os curdos como um ativo político financiam grupos rebeldes grupos terroristas pra atuar quando necessário nesses países engraçado que a Turquia costuma cumprir esse papel pra fazer bagunça na região mas ela tá sendo alvo da OTAN nesse sentido em vermelho ali pra vocês coloco o textinho a Turquia já acusou os Estados Unidos de apoiarem terroristas curdos que atacam o país a partir da Síria quando houve o atentado a bomba que aconteceu em Istambul foi Istambul acho que foi a cidade turca atingida a Turquia daí os Estados Unidos deram as condolências não demorou muito pro governo turco falar isso aí é falsas condolências vocês têm participação nisso por que que vocês têm participação nisso? porque vocês fomentam grupos curdos e a Turquia é uma pedra no sapato da OTAN e a OTAN tá utilizando grupos curdos pra fragilizar a situação da Turquia é uma situação bem complicada e a Turquia faz parte da OTAN é assim que eles tratam os aliados isso é um aliado dos Estados Unidos isso é um aliado dos britânicos isso é um aliado da OTAN se tu tentar buscar um pingo de soberania os caras já te passam o rapa trago aqui o Erdogan uma foto do Erdogan que é o líder político turco e nas letrinhas em azul ali o seguinte Erdogan pode estar atuando para garantir o retorno dos refugiados sírios para a Síria ele pode estar atuando nesse sentido e por que? porque isso vai gerar dividendo político e eu coloco ali em vermelho em 2023 tem eleições na Turquia então o Erdogan o Erdogan nunca vai fazer algo que não que não favoreça exclusivamente ele boa parte das pessoas são assim elas podem travestir com humanitarismo preocupação ele está fazendo um jogo geopolítico né concordo não mas tecnicamente é isso aí está fazendo um jogo realista tem eleição em 2023 vamos fazer aqui olha os refugiados sírios vão voltar para a Síria o povo turco já e aí chegamos ao final momento o urso da bunda caída do pica-pau é o personagem que que fica pedindo lá uma grana então é o personagem escolhido para o final do vídeo para o momento de passar o chapéu para quem quiser ajudar o canal pode ajudar o Verdade Concreta por boleto ou por cartão através da plataforma Apoia-se está aí o link do Apoia-se para vocês e também está na descrição embaixo do vídeo para quem quiser clicar e ir direto para a página do Apoia-se pode ajudar pelo Pix e a chave Pix é uma chave de e-mail pixverdadeconcreta arroba gmail.com está ali certinho também está na descrição do vídeo e pode ajudar pelo botão seja membro que está embaixo do vídeo tem um botãozinho seja membro e pode contribuir direto ali pelo YouTube pela plataforma do YouTube e contribui mensalmente sempre no valor que vocês quiserem uma ajuda solidária não estabelece nenhum valor ajuda quem pode ajuda quem quer aí o conteúdo fica aberto para todo mundo tem funcionado tem funcionado assim e agradeço a todos que apoiam são vocês que mantêm esse trabalho diário funcionando aqui dito isso paro por aqui e tchau para vocês e aí Vamos lá.